Salve galerinha, já vai iniciar mais um jogo do Visão Estamos ao vivo com facebook.com.br Visão Futsal e vai iniciar o jogo neste momento Estamos aqui na relação como sempre O seu filmador Diego Cáceres Como comentarista hoje, Rafael, dá um salve Rafael Salve galera do Visão, mais um jogo para nós que está comentando Vamos embora Hoje é um jogo muito importante, quartas de final E vamos esperar que a gente consiga sair com a vitória Mais uma vez aí, jogando em casa, com o apoio da torcida Tudo ao nosso favor Vamos aguardar para que a gente consiga com um bom resultado hoje aqui Um salve aí para o Eduardo, Luana, nosso plus size Come Opa Perdão Começa o jogo aqui no palo esportivo É, deram a saída da bola com o Bonito Time de Bonito, inclusive, né? Que de Bonito não vê nada, a galera é feia Mas Se chegou nas quartas, tem futebol para Para dar um trabalho para a gente aí, né? Quarteta inicial Cabeça, o primeiro chute aí dele Quarteta inicial João Vitor, cabeça Matheus, gratão, nosso goiano Juninho, shake, crack E malota, nosso pivôzão Então, com o arquiteto de segurança ali, iniciando o jogo Dizendo que começa no ataque com uma Batida Divisão com três chutes em 20 segundos de jogo Marlota Marlota, já roubou a bola, Marlota ali João Vitor Foi para o drible Roubou a bola dele ali, Marlota O deck está Senador, o 14 sentiu Marlota Marlota parece que sentiu a virilha ali Sentiu Se foi só pancada, tudo bem Mas a princípio não Ele está segurando Está segurando A canhota ali Já está indo com a bola Bom, aparentemente tudo bem, né? Exatamente Parece que está fazendo essa função ali Já com o pivô Aqui está a batida Ficou no lateral ali Será que... Ah não, não foi Não foi Virilha não Foi os países baixos dele Aparentemente Vai pedir ajuda médica ali Ficar sentindo muito Sentiu ali o instrumento de... Luiz Aponca batida Que batida ali Tira a tinta da trave Batida de Marlota De canhota Desvio ali do backstone Tio de meta Perigoso no gol Lembrando que Vander, nosso goleiro Nosso capitão Está machucado Está lesionado Continua fora Mais perigoso Olha lá vem Gatão Tira o gol O Visão vem pra cima Começa atacando bem ali A torcida acompanha A torcida em vez de minuça ali já ensai os gritos de apoio à equipe No início do jogo No início do jogo o Visão dando trabalho já pro time do backstone Vamos pedir sempre pro pessoal compartilhar aí a... A nossa transmissão Tio de Bonito Marlota Segurou Pão do lado Perdeu Recon Recomeça Cabeça Juninho Tentou inversão ali pra Marlota Não conseguiu Vem batista de novo Inverteu O time do Bonito Recomeça O time do Bonito troca posse Percepta ali Juninho Bola com o goleirão Entra lá em cima com o pivazão O goleirão é grande, é alto Lá vem 3 contra 2 Juninho Passou Contra-ataque deles Antecipa Matheus Gratão Grande jogada ali pro nosso goleirão Torcida ali Torcida pega no pé ali A torcida alombrada ali já fazendo a pressão da casa aqui Persegurança vão ali tentar acalmar a torcida ali É O torcedor tem que manter a calma nesse momento Tem que manter a tranquilidade Senão isso pode prejudicar A própria visão né Pode prejudicar o time Então Que o torcedor mantenha a calma aí nesse momento Que é Com bastante Pressão Pra gente Entregou ali o goleirão Lá atrás de mão na defesa Matheus Gratão Recomeça Inverte com o Juninho Gratão de novo Juninho Lá atrás de mão na defesa Fez o pivozão ali Marlon Veio o Juninho pra batida Ficou na defesa Lateral pro Visão É verdade Bem lembrado Estamos sem placar aqui Vamos botar o placar aqui Tava semana passada ainda Houve um desvio Desvio ali pro Visão É escanteio Visão retomeça lá atrás Juninho Marlon Tentou o passo Para o João Vitor ali Lá vem ele Boa Opa Carta perigosa ali Contra o Visão Intermediária Caiu grandão ali Grande é queda alta também Exatamente Primeira falta do jogo aí Visão acabou marcando a falta aí O goleiro está marcando a barreira ali E aparentemente foi nada Com o pivô do time de Bonito Aparentemente está de pé de novo já o grandalhão ali Número 13 Na barreira está Cabeça E Marlon por cima não passa nada Que a cabeça dos caras é grande E o Juninho está na retaguarda na sobra da linha ali Perigoso armou a barreira Alguma tira direta Batida pra fora Juninho Juninho marcando bem ali Juninho marcando bem ali O canto do gol O pivô do gol inicia ali com Matheus Gratão João Vitor Matheus Gratão novamente Juninho Trabalha a bola ali o time do Visão Trabalha a bola ali o time do Visão Jogar lá vem, Visão de novo, Mara, lateral. Mesmo o time de Bonito tendo o uniforme azul, o time do Visão não poderia jogar com o uniforme tradicional, né? É o uniforme, é o primeiro uniforme, uniforme muito bonito. A Matina! Fica na barreira ali. O pessoal do Visão está reclamando, o pessoal está reclamando do espaço ali, está muito curto ali. A Matina! E contra-ataque! É dois contra um, ele vai virar errado. João Vitor! Boa, João Vitor! A Vim Mauro! O Mauro passou! Lateral! O bloco certeiro, ele viu o atleta João Vitor ali, lateral contra o Visão, que isso, meu Deus do céu! E contra-ataque, o Juninho é batida lá pra fora! Rafa, a princípio, o time do Visão começou bem, começou marcando em cima. Foi uma jogada de ataque perigosa ali. Grande golo! Grande perigoso! Grande defesa ali, grande antecipação. O time do Visão começou marcando bem, foi uma jogada de ataque. que, vamos lá, estão controlando o jogo nesse momento, né? Exatamente, o Visão fazendo valer o mando de casa aqui, né? Sempre indo pra cima, e o time de Batistar, lá de Bonito, lá, tentando sempre, jogando no contra-ataque aí. Como que é? Opa! Quase! Tira! O goleiro foi buscar! Tinha endereço esse daí, hein? Era a caixa! Tinha endereço! Gratão, olha a batida! Esse não foi o primeiro! Tô, João Vitor! Recomeça de novo! Uma volta pro jogo, cara! Quase! 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 Grande o João Vitor de novo! João Vitor e Matheus Gratão antecipando todas na defesa ali! Na defesa da Onda Azul! Uma tira desviada ali na barriga de Gratão, né? Pra fora! E aí, a bola não saiu não! O Leural ali! Safadinho entrou no lugar do Juninho Entrou Safadinho, Dudu No lugar do Juninho e Gratão Os irmãos Que bolão Excelente troca de passe O time de Bonito O time de visão Pede tempo Apesar de estar jogando bem Arrumar a casa Para acertar Esse último passe Para o gol Lembrando que temos a presença aqui Do prefeito Marcelino Prefeito Marcelo Aqui ó Dá um salve para a galera A transmissão ao vivo aqui Prefeito Luciano Pardal Muito obrigado Pela sempre colaboração Obrigado 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 Autoridade Obrigado Luciano Um abraço Estamos aqui ao vivo Com a ilustre Com a ilustre Com a ilustre Comecei aí o visão E a batida lá em cima Jogada encerrada Felipe com a bola A bola do Dudu Safadinho Peraí da bola Safadinho Você quer espaço Atira Escanteio Vamos compartilhar a transmissão Pessoal Mandar para a galera Com os amigos aí Escanteio ali Safadinho Sai jogando Cravo ali E a lateral Uma delas transmissões Para a galera Pedir para a galera Seguir o visão Opa Seguindo visão no Instagram Foi mão Ali de falta Foi falta O atleta Número 80 De Batstar Agarrando O nosso atleta Número 8 De lá de ouvido Brincadeiro Depois do momento Fica agarrando Os atletas Do Visão Vamos seguir O Visão Futsal No Instagram Acompanhar As novidades Acompanhar Os jogos Lembrando Que isso aqui É uma Ih, caiu ali Parece tomar Uma bolada Ali o nosso A torcida Vai em cima Ali A torcida Vai em cima Do árbitro Falando que foi Que está sendo Simulação Do atleta Lá A torcida Pega no pé Do atleta De bonita E a segurança Já está próxima Ali também Da torcida Marlok Tentou fazer O pivô Ali Segurando Para o batido Estafadinho 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 Opa Estafadinho Agarra Agarra Ali Pegando a área Sai Sai aí O atleta Que machucou Segundo a regra Foi atendido E o atleta Tem que sair Então ele Saiu ali Depois do atendimento E foi substituído O time de visão Contra o jogo Ali Intermediário Safadinho Abatinha Foi travado Ali de novo O time de visão Contrando bem o jogo O time de visão Com pós de bola Chupando mais É um time diferente Do que nós vimos jogar Atleta É isso Temos um goleirão Na torcida João Vitor Batida O goleirão quase aceitou Ali a batida De cabeça João Vitor Batida De novo Deve ser o sexto Ou sétimo Chute no visão Atacando muito mais Do que ultimamente O time de Corumbá Dando muito melhor Com o time do Backstar O time de Bonito O time que jogou Copo Moreno O time Chegou ali Um pouco mais forte Safadinho Deixou o pé Caiu o jogador De Bonito A torcida Pega no pé dele Trocou o senador Atleta nosso Ali Entrou Sullivan No lugar de João Vitor E agora Dos que entraram Só ficou Marlon Completando o quarteto Com ele Dudu Fazendo Fazendo as fix Sullivan E safadinho Safadinho E o Dudu Que reveza No fix Para trás Safadinho Direto Ele ensaiado Faz ali Começa Para trás Sullivan Safadinho Marlota Nossa Nosso pivô Marlota Usa toda Essa experiência Para conseguir Lateral Safadinho Atrás Marlota Safadinho Fui Súliva Muito mais Solto Do que Ultimamente Jogou muito bem Lá em Miranda Fez o seu gol No próximo Enfiada De safadinho Para Dudu No ataque Marca em cima Visão Boa Mas safadinho Pegue Grande bola Safadinho Para o Dudu Não foi nada Lateral Porque solta Não foi Só pode ser lateral Lateral Para o time Da estrada Lembrando que Para os fãs Temos Bené De volta Bené que É aclamado Como um dos jogadores Mais bonitos Do Visão E Ele está de volta Ao elenco Depois de ficar Depois de ser cortado Por duas Duas rodadas Volta Bené Amatida Ali Marlon Cupeu a bola Dudu Falta Nele Falta em Dudu Dudu Vem buscando o jogo Está jogando muito bem Também Minho e Dudu Vem jogando muito bem O time do Visão Em geral Vem evoluindo bastante Vem jogando muito melhor Do que o início Da temporada E a gente espera Que continue evoluindo Lá vem Dudu Para a batida O goleirão Ali Quase se complicou O goleirão Ali Não está confiante Não Ele dá As três bolas Ali Espalma De qualquer jeito Abatida Abatida De novo É fuzilado O time Vai ficar ali Com a bola Visão Abatida De novo Para fora Do ginásio Essa bola Nossa diretor Saulo Foi lá Buscar a bola Foi Olha essa bola Aí Sérgio Sullivan Abatida De novo O rebote Conseguiu a bola Sullivan Não consegue Ali O domingo Da bola Escapa Dele Está sendo Fuzilada A defesa De bonito Ali Usando a experiência Safadinho Deixa a bola Para o Felipe Fazendo fixo Agora Safadinho Marlon Prendeu bem A bola Campo Dream Falta É Falta Falta ali No time De bonito Marlon Abusando Dos dribles Conseguindo Ali Muitas jogadas Perigosas E tem que usar A habilidade Né Rafa Exatamente O nosso privou Acabou usando Sua habilidade O atleta Foi somente No pé Para mim Faltou Amarelo Para o time Para o atleta Do backstar Amarelo Vinha bem nessa Mas como O jogo está Controlado Está tranquilo Por enquanto Conhecido Mano salve Está tranquilo Ali Então vamos Vamos deixar Vamos relevar Isso ali Porque Jogada Perigosa Já vem a batida Agora Safadinho Abatida Mais uma defesa Vem para o Safadinho Foi Marlon Atrás Perigosa 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 Sai de carboço Ali como Neuer Inclusive a beleza Dele lembra A beleza do Neuer Né Felipe Perigosa Que é quase um alemão De tão lindo Que é nosso goleiro Além da Sua grande habilidade Com as mãos Tem com as peças Roubou ali a divisão Falta Olha o gol Passou Dribou Passou ali Quase ali Muito precioso O drible de Marlon Ia passar Para todo mundo Jogada ensaiada ali Tapadinho Matias João Vitor Para fora Perde tempo O time do Backstack Está sendo Massacrado Na defesa Mas a bola Não entrou E bola na trave E bola na defesa Não abre para cá Como diz Como diz a canção A canção do Skank Não entendi Vintão Para a entrada Para a entrada de Bené Que ainda mais será Para a entrada de Bené Hoje A primeira Primeiro lance É Vintão Bené que é aclamado Pela torcida O craque O mais bonito E o melhor dançarino Do time do Visão Rafa O que você acha O que você acha Das dancinhas de Bené Eu acho que ele Ele faz a perua Mas você pode tentar Chamar a marcação Para cavar a falta Nesse O atleta empilhado Ele acaba cometendo a falta Ali É uma É uma Grande resposta De Rafa Nos comentários A ligação direta Quase que funciona Para o time do Betstar Ele estava bem colocado Acabou fazendo uma Grande defesa Ele pegou sempre muito atento Recomerce Tinho de bonito ali Zé Love Enquadra Entrou Zé Love ali Com seus dois pezinhos a mais No lugar de Marlon Tira ali O perigo Atreus Gratão Tinho de Betstar Começa a ficar um pouco Mais com a bola Roubou É três contra dois Juninho Ô Vitor Ô Juninho Forou Quase o senador Gritou gol ali Mas vai ficar por rede Pela lá de fora O Betstar está sentindo Em quadra Deitado no chão Nesse momento Pedindo atendimento médico Tá deitado ali O número Número sete Aparentemente Com dores no peito Mas que jogadaça Do Visão futsal O replay vai ficar na transmissão Mais tarde Quem quiser ver Só voltar lá Na Na publicação Que o lance vai estar lá Aparentemente Não vai dar pra ele não Vai ter que ser substituto O atleta ali Tá sentindo muita coxa ali No princípio Ele sente a pressão O time de Visão Tá voando Indo pra cima Repromessa ali O time do Betstar Velove Marcando em cima Já vem eles Roubouzinho João Vitor Fez do direito ali Consegue Último toque O time do Do Betstar Vai pro Juntão Juninho Escapa a bola dele ali Lateral Pro Visão Claro que sobrou um cotovelo Camisa 11 De Betstar ali Em cima do nosso atleta É 11 Vamos ver se João Vitor Abriu Juninho Tira Esse lance da cotovelada aí Perigosa mesmo Exatamente Pode machucar o nosso atleta Tirar ele de quadra Vamos ver um lance ali Pro exterior Depois Vendo o replay Também na Na transmissão Que vai ficar salvo Lembrando que você Visionário Que tá assistindo o jogo Tivemos que invasão em quadra Torcedor invade ali A quadra Vamos pedir o grito Nosso primeiro gol E a torcida Está inflamada aqui A torcida começou a cantar mais ainda Começou a pressionar o time do Betstar lá E o visão começa a marcar e o visão começa a marcar e o visão começa a marcar em cima agora A torcida começa a inflamar nesse exato momento Vendo a torcida Em zelou para a batida Juninho bateu Pra fora E o nosso narrador E o nosso treinador começa a inflamar a torcida lá embaixo E o Betstar tenta começar a fazer uma reação mas Juninho consegue interceptar O narrador não quer esse pedido O grito da torcida Recomece o jogo ali Tem espaço do Zeloso Trabalhou Virou Não consegue ler a continuação Tem vitor Juninho roubou É a caneta É a batida Meu Deus do céu Perdeu ali as estribeiras Juninho deu a canetaça nele ali E lá vem ele Batida E o jogo começa a ficar mais informado Parece que o Betstar está começando a sair mais para o ataque E começando a abrir espaço para o time do visão começar a contra-atacar O goleiro de campeão também tem sorte Fechou bem o ângulo ali Filipe Perigoso Mandou pra fora ali O goleiro do Betstar Quem fez gol foi Cabecinha Cabecinha de nós tudo João Vitor Cabeça de pirulito Cabeça de melancia Betstar de novo Cobrando lateral Mantenha um pouco mais de posse de bola ali O time do Betstar Juninho começando lá atrás Grinho de bola Juninho Quase ali uma jogadaça Juninho João Vitor E Zé Love E a pedidos Malota Volta Entrou bem Zé Leve ali Armou umas jogadas E conseguiu ajudar o time Enquanto esteve em quadra O time volta a ser até o quarteto de segurança do professor O professor João Roberto que volta hoje Comandar o time Porque semana passada Jogamos contra o Donano em Miranda E Paraguai que comandou o time lá Porque o professor tinha outros compromissos E o time estava classificado já Era só pra garantir a liderança E conseguimos a vitória E o pessoal perguntando se é mata-mata aí Nós estamos na quarta de final E ali Esperou o contato E o professor caiu na dele ali E a torcida fica inflamada ali Falando que não foi nada Esse daí O torcida está impaciente ali com o árbitro A arbitragem A arbitragem do último jogo foi difícil, né cara Hoje aparentemente está mais tranquilo Hoje aparentemente está mais tranquilo Lembrando que falta, não usou o braço sapazinho ali, não cobrou? Marcou e cobrou rápido, quarta falta no time do Visão já. Lembrando aos visionários que estão assistindo a nossa transmissão aí, já estão errados por não estarem aqui no pole, acompanhando o time, mas vamos deixar passar dessa vez. A princípio, nossa última transmissão, jogo em casa, jogo em casa vai ser só, só ouvindo a minha coisa aqui, mas não vamos mais ter emitido no jogo que foi no pole. Abadira! João Victor! A torcida começa a conectar aqui. A torcida começa a votar. É isso aí. A torcida começa a votar. A torcida começa a votar. O time do Visão tentando mais, nos passos mais longos, trabalhando menos a bola do que o início do jogo. Faz a quinta falta ali, time do Visão completa e cinco faltas, a próxima falta nós sabemos, né Rafa? Exatamente, tiro livre direto pro time do Bat Star aí, verdade. Lembrando que o Rana não tá aqui, nossa, a musa do Visão, Luana, no site também não está, erradamente, né, vocês não estão aqui. Estamos sabendo já que o Luana já se caiu de bicicleta de novo, se acidentou mais uma vez. Brincadeira, Luana, até rodinha virou na bicicleta. Felipe Perigoso. Fora ali a bola do Safadinho. O time do backstar consegue mais um controle de bola ali. Toca a bola no intermediário, o time do Visão marca meia quadra. Fulibon. Marlon. Que bolão, Safadinho, olha o gol. Quase o fogo amigo ali, quase o zagueirão, camisa número 11, manda contra a sua própria defesa ali e faz o gol contra. Marlon. Quase ali faz o gol contra a defesa do time do Visão. Dudu. Dudu. De novo ele. Sullivan. Não comece lá atrás, Dudu. Safadinho. Dudu. Sullivan. Quando você começa a pedir Mussum, já tivemos os pedidos de Bené, de Mussum. Tira! Com segurança, né, Felipe? Coloca aqui. Terço! Grande defesa cresce o goleirão ali no último gol. O que for pro goleirão? Ele começa lá atrás. O que for para ninguém? Roubou. A bola vai estar. Roubou ali. Falou. O Sullivan aparentemente mais leve e relaxado em quadro. Parece que o jogo da semana passada contra o Donana fez bem para ele. Está jogando bem mais focado e arriscando um lance que talvez ele, sem confiança, não conseguiria arriscar. O Sullivan olhando muito bem que o momento evoluiu muito. Se enrasca ali. Jogadora das equipes. Começa, sapadinho. Voltou ali e matou o Gratão. O guarde, Sullivan. Mais uma falta ali. Acho que é a quarta falta do time do Bonito. Mais uma também. Eles exporam as faltas. Marota, sapadinho. Marota, sapadinho. Uma batida. Olha só. Que isso. Pegou o goleirão ali. Felipe Perigoso. A lá, Neuer. Essa saída brilhante do nosso goleiro Felipe Perigoso. Grande saída mais uma vez do Felipe Perigoso. Que que é isso, rapaz? Está jogando um monte, moleque. Pedindo para a torcida seguir a visão aqui. Pedindo para a torcida seguir a visão aqui. Torcida Mirim. Que isso. O time do Best Start está pedindo escandeio. Parece que o juiz marcou. Perigoso. Perigoso. Tapadinho. Ficou bem. Lase ali um contra-ataque perigoso. Mas encerra o primeiro tempo. Encerra o primeiro tempo. O árbitro aqui. Grande jogo. Grande jogo aqui. No pole. Jogo muito importante. Jogo que... Vou virar a câmera aqui, tá? Por favor. Atenção. Estou aqui. Opa. Grande jogo do visão. Fazendo uma... Mais uma partida excelente. Na verdade, fora do normal, né? O visão jogando muito bem hoje. Mostrando que evoluiu bastante desde a Copa Morena. Teve algumas dificuldades no início. Conseguimos a classificação no início da Copa Morena com dificuldade. Depois foi evoluindo na Copa Morena ali. E depois que entramos na liga, cara, estamos invictos. Jogando muito bem. Então é um trabalho muito bom. Do professor João Roberto, da diretoria. Todo mundo de parabéns. Fico muito feliz de fazer parte desse trabalho, desse time. Desse projeto. E vamos... Continuar torcendo. Vamos torcer. Quero que você compartilhe a transmissão aí pra galera. Daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo. Manda pra galera aí. Manda no zap. Pra galera acompanhar o visão aí. Beleza? Tamo junto. Opa. Tchau. 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. do segundo tempo, porque o time do Visão vinha atacando, a batida aqui, goooool, goooool, o shake, o Visão, a batida dele ali no campo esquerdo do goleiro sem chance, o goleirão de Bonito se lamenta ali, não consegue, que batida Bonito preciosíssima, 2x0 Visão e o Visão vem mais, 2x0 Visão ali, Mosquinha 4x0 vai ser, será Mosquinha? Será Mosquinha? Esperamos que sim, Marlon, Juninho aba de novo, sai pela lateral ali, goooool, um bad start, vamos complicar ali, mas ali o Marlon, deixa escapar o segundo gol vai sofrer pelo time do batista mesmo, né? Fez o time abrir mais A batida de Sheik Ele quase no ângulo 3 para o Visão 0 para o Backstar Esse é o típico jogo que o Visão gosta de complicar Exatamente O time do Backstar começou Mais para o ataque, começou a abrir o espaço O time do Visão não está perdoando 3 a 0, 2 gols no começo e no segundo tempo Marlon Recupera de novo Marlon 3 contra 2 O Victor, olha o gol Mais do que um gol Uma pintura Gol Cabeça A divisão Que golaço E o time do Backstar perde tempo ali para tentar arrumar a casa E a torcida começa a cantar e chamar o time do Visão e ir para cima Aparentemente o time do Backstar sentiu esse quarto gol aí Parece que não voltou para o segundo tempo Gente, é ali o back O time do Backstar Com dois gols avassaladores muito rápidos Três gols Três gols muito rápidos No meio de mamãe ali, diz a nossa torcedora 3 a 0 em Aliás, três gols em Quantos minutos jogados? Três minutos jogados? Exatamente, três minutos jogados Três gols do Visão 4 a 0 no placar agregado E o técnico do Backstar está pagando geral ali para tentar arrumar a casa ali Principalmente a defesa ali Falando que não está entendendo essa marcação do time do Backstar Isso é fácil de resolver, fácil Troca todo mundo Pega outros jogadores Que talvez tenham a chance para ganhar do time do Visão Beneta enquadra Beneta, o camisa 11 ali está enquadra É a chance dele Vamos comer o recaso Ele rouba a bola dele ali O craque, o muso O maravilhoso Benet está enquadrado Felipe Bora para ele Muita sorte ali Beneta sempre chamou O bigode Traz o rouba a bola ali Já sentiu ali o nosso craque Foi meio trave, meio defesa do goleiro Benet consegue ali Um chute meio que sem pulo Quase o gol do nosso craque Mais uma batida E o time do Visão vem para o ano E o time do Visão vem para o ano Três em cima dele Betstar Travou o João Vitor Vai recomeçar Ganhou no grito essa falta O time do Betstar Uma falta boa Feita pelo João Vitor Uma mãozinha nas costas de goiçarem Desenvolvou o jogador do Betstar Betstar que parece um time de esquema noitão De basquete Betstar é um É, por futsal não deve ser 4x0 mais o baile Não é, isso não é futsal Recomeça, o Bené Com todo o seu gingado Vai pra cima Boa, boa, boa Vai pra cima Vem da camadaquinha Felipe botava na bola Desvia o Juninho ali A escanteio Depois da escanteio Vem da bola Dominou Vem de novo Tira de novo Mais um juizinho Perigosíssimo Vem, né Tira de qualquer jeito ali Fácil A presa lateral Pro Betstar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Gratão Bené Vem ele Lançou E o rapazão Victor Lá em cima Não acompanhou Igual o nosso câmera Minha aqui Quase não acompanhou a jogada Bené Tentou armar ali Mas o marcador Antecipou a sua Segue ali Duda Quem fez os gols Quatro gols do João Lucas Duda O presidente numérico aí Então os gols foram Primeiro foi de João Vitor O segundo foi de Foi de quem o segundo? Tentou amarelo Tentou amarelo, Diego Tentou amarelo ali pra Bené Pra Bené Sempre Bené que já teve essa participação E o Cláudio já Dando uma chegada um pouco mais De boa Falta perigosa Falta perigosa Falta perigosa ali No time do Bad Star E perigosa na comerteira Se você já tem assinado aí o Paper Face Do Visão Futsal Segue a gente aí No Instagram, no Facebook Compartilha essa transmissão Pra galera O Paper Face vai ficar aberto Pra você poder acompanhar também E a pedidos Entrou o Mussum Com o número 7 Furou o Bené A bola ali no Burapala Costela Costela Furo É o furão Lateral o Visão Com o Vitor Com o Vitor Aparentemente o Bené Está fazendo a posição Mais de pivô Está mais centralizado Pausado no meio da grande área Do time adversário Com o Vitor Então vai indo Ative o gol Gol De bonito Pronto Tá bom Eu falei que o Visão Adora esses jogos Pra poder complicar Então Vai ganhando de muito Aí vai tomar uns Tomar um golzinho Pra poder dar emoção Pra torcida No sumo No sumo Saltadinho Tom Vitor Cortou ali Pra ninguém Quase aí Três contra dois agora Fricosíssimo O Bené pediu pra sair O Bené sai ali Então o Juninho Shake Shake Que fez dois Na verdade Dois gols de Shake Foram dois gols de Shake E dois de Juninho Exatamente Nossa assessoria aqui Conseguiu recuperar as imagens E vai ficar gravada Pra quem quiser assistir Na permissão De Fez Compartilada Erra o passe Ele deve estar Na pressão Da divisão futsal Uma batida Ali pra fora Dá uma O jogo ficou morno Né Rafael O jogo ficou mais morno Ficou mais tranquilo Exatamente O segundo divisão Acabou abrindo o 3-2 Logo no início No segundo tempo Aí o time do jogo Ficou mais morno Mas nem mais visão Aí onda azul Indo com tudo pra cima Aí O time do divisão Não controla bem o jogo Troca passes ali Na Não dando espaço Pra contra-ataque O time do batismo No time do batismo Agora o time do batismo No time do batismo Maravilha de novo Grande jogada do time, do trio ali, Safadinho, Sheik e Mussin, e dá um chapéu ali, Juninho, no melhor aniversário, para dar uma levantada na torcida nesse momento. E aí, Mussin, vem com a bola, recomeça, Safadinho, Sullivan, vai para cima, Sullivan, é uma batida, bom de defesa, bom de defesa, o goleão ali, Sullivan, não rebote, não conseguiu tocar para Mussin, a jogada era essa. Está nem bonito, tem que fazer meia quadra ali, o time do Visão, para não se complicar. Vem na cobrança do lateral ali, Sullivan. Isso, Fulibão, Felipe Goso, goleirão, Juninho, bolão para cima, cortou, batia, bateu no canto do goleiro, sai ali perto e olha a trave, não o suficiente para entrar. Beijo de novo. Seu jogo perigoso. Safadinho, pega a passe, Sullivan, recomeça, Juninho. Mussin. Abra a jogada ali para a Sônia, na missão de novo, abatida, goleiro. Boa! O atleta ali do Betisar está sentindo em quadro, parece que se viu um contato com o Sullivan, mas já está tudo bem, levantou, está fazendo a marcação, camisa número 6. Faz a marcação ali, grande comentário de rádio, é quase um narrador de rádio, rapaz. Conseguindo toda uma solução ali, uma narrativa, parabéns, Rafa, parabéns para você que está conversando agora com a gente aí, muito obrigado por ter com você. A batida, Felipe Goso! Muito obrigado por estar acompanhando a gente aí, Rafa. Eu que agradeço o convite, ele está participando agora no time de narração aqui do Visão FC aqui. Vamos com tudo aí, assim, uma grande chance classificatória e, principalmente, o título para a gente. E, dali de novo, mais uma batida muito perigosa no vôo de Felipe ali. Basta no canto esquerdo do nosso goleiro, que fez a ponte ali, só para sair na foto. É, Rafa, nós agradecemos você, cara, por você acertar o nosso convite aí, você também profissional das mídias, das transmissões. Rafa, que é cristão comigo lá na igreja, junto com o nosso presidente do Paraguai também, na igreja da nossa terra. E é muito bom estar contando com você aqui também, na família Visão, Rafa. Muito obrigado novamente, que você possa contribuir com os seus grandes jogados de Sullivan ali. Que você possa contribuir com os seus enriquecedores, enriquecedores comentários nos jogos do Visão. Lá vem o Beth Tire novamente ali, com a pós de bola. E vem errando muito passos ali o Beth Tire, não sabendo sair da intermediária deles. Visão marcando meia quadra, marcando muito bem. Inclusive, o parqueiro agora é Safadinho, Sullivan, João Vitor e Mussum. Jogados, temos 10 minutos. 10 minutos, Rafa? Exatamente, faltam 9,55 agora pra acabar, eu subi no tempo aí. E o time de visão marcando em cima, meia quadra ali, fazendo a pressão. Marca bem, o time de visão ali, marca por zona. Aliás, marca individual, mas zona errada, né? Batida, na trave! E o nosso goleiro já estava muito bem posicionado ali, fazendo uma grande defesa. Sorte que o árbitro apresentou o cartão amarelo agora pro caminho do 33. E, aparentemente, o time do Beth Tire, a gente está pedindo tempo. Não, o tempo é nosso, isso aí. O tempo é nosso? É. O tempo é nosso. O professor vai arrumar a casa, né? O time está bem, mas é melhor organizar o time, deixar o time tranquilo, compacto. Parece que ganhamos esse vintão aí, né? Porque Bené entrou, entrou bem. Ganhamos o nosso vintão, Bené entrou, entrou bem. 2-4 a 0. Bené entrou, Bené fez a diferença ali, entrou. Fez com que o torcedor se aclamasse na hora da entrada ali. 11 jogados, 11 jogados, conta 9. 11 jogados, conta 9. O quê? Conta 9. A torcida aqui de Corumbá, que é diferentemente da de Miranda, não quer agredir os narradores e comentaristas, né, Rafael? Exatamente, a torcida está recebendo a gente de braços abertos aqui, vibrando junto com a narração aqui, diferentemente de Miranda, lá onde a torcida queria invadir a cabine de transmissão. Quase que o narrador e o comentarista foram agredidos lá na... Quase que... Na verdade, a reação era o seguinte, as meninas viram o narrador bonitão, falaram, vou entrar lá para agarrar esse narrador aí. E aí os mirandeses ficam bravos, com ciúme, com inveja, dessa beleza de Bélteca que nós temos aqui, né? Beleza nórdica. E se complica ali, se complica o Mussum aí. Ele é perigoso. Lá vem ele, está pegando bola. E começa. Mussum. Safadinho. Chuta para a Frida ali. Sai daí, Luana. Apenas a verdade, por uma... E lá vai. Show, Vitor. Quase consegue roubar a bola ali. O atleta número oito do time do Bad Star fica sentindo fora do quadro ali, reclamando, pedindo atendimento médico. Foi um contato que teve com o Melk ali, foi facilmente visível, aqui não foi nada. Se jogou ali, jogou no Bad Star. Acho que poderia ganhar o Oscar esse jogador, né? Exatamente. Só que nós estamos na aberta temporada de Oscar. Bela atuação do jogador se jogando ali. Na entrada de Melk. Só na bola. Melk vai a loucura ali. E a Torjil está brava com o camisa 7 Mussum aqui do time do Visão, já pedindo a retirada do nosso atleta. Melk está gritando ali. Melk quer... Tem esse ponto de João Vitor, né? Olha que tem procedência para falar aí do time do Visão. João Vitor. Parte para cima ali, João Vitor. Parou, travou ali. Lateral. Safadinho. Cabeça. Recomeça com Mussum. Mussum é uma esticada ali agora. time em quadro, quarteto é Mussum, Safadinho, João Vitor e Melk. Gratão em quadro. Mussum. Mostra a habilidade do Mussum ali, mas sem efetividade. Tem que ir para o meiazão, Vitor. Grande passe para Matheus Gratão. Faz o pivô aí da devora. Com a batida. Vamos de batida ali. Sem perigo. Isabel, com saudade do Luana. Isabel, é você e toda a torcida do Visão. Com saudade dessa gorda aí. Está sem goleiro. Está sem goleiro. Não consegue a batida do seu ali. E o time do Best Stars está com o goleiro Linha aí. Parece que houve uma irregularidade do time do Best Stars aí. O árbitro pediu para pausar o tempo aí. Para tentar resolver essa pendência aí. O time do Best Stars está reclamando muito com a arbitragem ali. E o famoso quarto árbitro. A reclamação aparentemente ali é de que o jogador entrou com a camisa de número trocada, né? Exatamente. Lembrando que o jogador de linha tem que entrar com o fome de goleiro, mas com o mesmo número. Vamos ver o Ubers foi isso mesmo. Trocou, voltou o goleiro titular aparentemente ali de novo para a posição ali. Goleiro Linha em quadro novamente para o time do Best Stars. É, está certo. Está tudo certo. Ele abatiu. Gol! Gol! Cabeça! Cabeça! Grande visão ali. Nosso filho, super escreveu o goleiro Linha numa batida chapa de pé. A bola entra tranquilamente. Filhinho de mamãe faz o seu gol ali. A mamãe feliz da vida ali. Dá um chozinho para cá na mamãe. Terceiro do João Vitor hoje. O que é que é isso? É muito orgulhosa hoje. E vai pedir música no Fantástico e nosso João Vitor, hein? Vai pedir música hoje no Fantástico não, né? Vai pedir música aqui no Paper Face no Instagram. Ele vai pedir a música dele. Nós vamos tocar. Vamos aguardar aí. Falta para o time do Backstar. O que música será que ele vai pedir, né? Eu acho que ele vai pedir Lá de Coração. Em homenagem ao pai e professor João Roberto. Que nem parece um lobisomem tanto pelo que tem aquele homem. Olha o pai do céu. Falta perigosa ali para o time do Backstar. Falta perigosa ali para o time do Backstar. que é o time do Backstar. Grande, Mosquinho. Pede música e o Jairzinho toca. Vamos ver se vai pedir música para o Jairzinho, né, Mosquinho? Abatida! É, parece que o professor Vai colocar a Ismaela E o professor vai começar a fazer alguns testes Ele está no placar elástico Juninho, Juninho Foi Juninho, a batida Três contra um Agora, São Vitor A batida 3 contra 1 O time do Visão consegue se recompor novamente E fazer uma boa defesa O Melton tirando para fora Aparentemente o Biretão sentiu ali Mas já levantou novamente Parece que está tudo bem com ele E se for com o passe de defesa do Visão O professor vai botar Ismael Parece que é Juninho, né Então esse cabelo Esse cabelo Como posso falar, ridículo Já fui quase processado Pela esposa de Juninho aqui Mas Esse cabelo é muito bonito De Juninho e Ismael Os dois foram o mesmo cabeleireiro Batida Ficou na rede em cima ali Felipe Perigoso já fez Dois gols Dois gols E o nosso Felipe Perigoso parece que sentiu a coxa Ali nesse momento do chute Foi acompanhado Foi acompanhado E vai pedir para Que aparentemente o nosso goleiro Ismael já está aquecendo ali Já Vamos ver como é que está o estado do nosso goleiro ali Felipe Perigoso Ismael se prepara para entrar ali Vai trocar O que eu me lembro O que eu me lembro O que eu me lembro Muito aplaudido aqui Felipe Perigoso O que eu me lembro É a primeira participação de uma área no time oficialmente Nas ligas oficiais Da federação Vamos ver como é que vai ser a estreia Dele aqui em quadra Ele que já mostrou Muita qualidade Jogava em ligas inferiores Umas ligas De corumbá mesmo E sempre com muita qualidade Não vamos ver Marlon Marlota Marlota A batida Sozinho Marlota Aí não Marlon Faz o seu papai Era o famoso faz e me abraça Era o famoso faz e me abraça Bem lembrado Já vem ele de novo Que o goleiro lindo Aumente o volume do jogo A gente no backstine Bem lembrado Mais uma vez nele Nosso muso enquadra O quinto gol foi de cabeça também O pessoal que não está acompanhando a transmissão Aí Ó Fala pra vocês A batida Ismael ali Já foi a primeira vez Que ele foi Requisitado O pessoal está acompanhando a transmissão Vamos compartilhar e acompanhar a transmissão Ser mais vivo Pra gerar o alcance que a gente deseja E a nossa torcida está falando que faltam 3 minutos Para o fim da etapa complementar Só tem 3 minutos Para a semifinal Opa Parece que fechou o tempo ali O atleta do best side Achou ruim a entrada do safadinho ali Foi tirar satisfação ali Não gostou da entrada ali Aparentemente o pivô 13 ali Pede mais calma Para o time do atleta dele Safadinho Se manteve aí No ex de confusão Que bom que ele entrou na pilha Realmente Camisa 10 Alguém sobrava Parece até um atleta Que a gente conhece Do visual Surba Roubou O gol ali Abatido Gol do backstar Saindo errado O safadinho ali Ao invés de quebrar A bola Foi tentar Tocar a bola Perdeu a bola Com o time do backstar ali E acabou Acabamos sofrendo o gol Esse 2 Gol pro time do backstar 5 Para o time do visão O time do Sullivan e o safadinho ali Se complicaram Na saída com a bola Entrou outro Galerinha agora Número 30 O que é o gol do backstar O gol do backstar O gol do backstar Aparece que o time do Betisar vem pra cima e com tudo aí. O time do Visão aparece nesse momento. O time do Betisar vem pra cima e vem pra cima. Sullivan quase que faz o gol. E teve briga ali da torcida ali. Safadinho nesse momento é com a bola. Toca para Sullivan aqui. Tenta armar o contra-ataque ali. Olha Sullivan tentando habilidade ali. A bola se pode. O ataque de 3 contra 1 ali. Opa, o atleta do time do Betisar, o camisa número 8, fica assim no tornozelo novamente ali. Vamos ver o desenrolado de jogo aí novamente. Vamos tentar aguardar aí. O time do Visão no Futsal nesse momento vem fazendo a troca de passe ali. Trabalhando toda a jogada ali. O passe acabou sendo um pouco mais forte ali. O goleiro que o Betisar saca a bola nesse momento. A façunda na ação aqui enquanto... Que loucura ali. Sai o goleiro, não entra ninguém. goleiro, não entra ninguém. Goal! Ha! Não, o que é isso? Dois minutos? Um minuto para o fim do jogo. E eles vêm com o técnico novamente como goleiro linha e estão reclamando de falta e o juiz dá falta ali. Aparentemente o time do Visão estourou o número de faltas, cinco faltas ali. Bora novamente ali, o número de faltas. Marlota, 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 Marlota. Marlota, 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 Marlota. Marlota, 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 Marlota. Do Visão. Nossa, o narrador acabou dando uma saída ali e o comentário já teve que se virar ali para tentar narrar esse gol aí. Então o ensino começa a ir embora porque o jogo está muito fácil. O que é isso, rapaz? Olha lá, Marlota! Olha lá! Olha lá, cara, 7x3? 7x3. O que é isso, rapaz? Que coisa pra... Cabeça de melancia. Fá, mais um. Está demais esse garoto. Está demais ele. Milky! 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 A gente espera que João Vitor receba um prêmio em casa hoje. Pelo amor de Deus. Hoje ele merece. Hoje ele merece. Acaba o jogo aqui. Betis para o Visão. Três betis tarde bonito. O Visão está na semifinal da Liga MS. Mais uma vez o time do Visão ali com muita qualidade. Uma demonstração de muita garra. Hoje é verdade. O maior contador do Cartola hoje é cabeça, João Vitor. O maior contador hoje é cabeça, João Vitor. Hoje vamos, está vindo aqui o prefeito, vamos dar uma palavrinha com o prefeito. Estamos aqui com o prefeito. Prefeito, a gente quer primeiramente agradecer o senhor pela sua colaboração com o Visão. E qual a importância que o senhor dá para o time do Visão em Columbá hoje? Graças a Deus ganhamos, né? Um mensal importante para Columbá, sem final. Agradecer a toda a população do Columbá que veio aqui torcer, a torcida do Visão. O Visão está com um time bom, acredito que semana que vem temos condição de ganhar e para o final fazer uma grande festa para Columbá. Filho da Vida, casa adotada. Estive no estádio hoje à tarde participando também do Amador, do Futebol do Amador. Casa adotada, né? E hoje aqui é noite agora, casa adotada. Então, parabenizar todos os atletas do Visão, a diretoria, a equipe técnica e principalmente a torcida que veio para esse diálogo. Esperamos para a próxima vez e você de novo aqui. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, senhor. Um abraço, meu Deus. Um abraço, obrigado. Estamos encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos. O nosso próximo jogo será onde? Vamos aguardar. Um abraço a todos. Entra, não pode falar. Tirou, tirou, tirou. Tirou, Jão. Nada pra mim, Jão. Nada pra mim.